Fala aí rapaziada, olha só, tô no trabalho fazendo um trabalhinho aqui, olha só pra vocês verem Tcharam, eu fiz aqui o meio ontem, agora eu tô fazendo os cortes, instalando os cortes ali Fazendo aqui também, tive que fazer um encontro com essa parte daqui Que é a estrutura do concreto aqui, a estrutura do concreto aqui quebrou, né? Pra vocês verem ali, olha Ali embaixo ali, não sei se dá pra ver É, tá quebrado lá Então deixa eu falar uma coisa pra vocês É, pessoal, esse vídeo eu acho que ele é um pouco mais exclusivo pra galera que trabalha na área da construção É, tem muita gente perguntando, né? Juninho, quanto ganha? Sou mestre de obra, sei fazer isso, sei fazer aquilo A galera da construção, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês Existe uma demanda muito grande de profissionais Ok, sejam responsáveis Primeiro lugar Primeiro lugar você tem que ser responsável, com horário É, não dificultar as coisas Tô trabalhando com um cara Que, que Ele tava comentando comigo que o grande problema é o seguinte As pessoas que chegam pra trabalhar É, a maioria Vem um dia, dois dias e não voltam mais Outros chegam querendo ganhar valor de quem já tá aqui tem muito tempo O valor inicial pra quem começa, pra quem é profissional, pra quem sabe trabalhar Um exemplo, você tem, né? Você é mestre de obra, você trabalha na área da construção No Brasil E você vai chegar aqui O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que adaptar algumas formas de trabalho O básico é o mesmo Só que você não pode chegar aqui querendo ganhar O valor que Quem já tá aqui ganha O que que você tem que fazer? Você é um bom trabalhador Você é um bom profissional Você se garante Vem, vem de boa Tranquilão Na sua Você vai ganhar aí na faixa Entre uns 45, 50 dólares Dólares não Euros pra começar por dia E de acordo que você Mostrar as qualidades Você chega a ganhar 55, 60 Tem casos de pessoas Ganham 70 80 Aí é o cara Muito responsável Com carro Né? E tal Tem outros casos que se pega trabalho Por empreitada Também Então o que que acontece? O meu conselho pra você Que quer sair do Brasil E vir pra cá tentar Tentar trabalhar na Na área da obra Se você não sabe nada E você tá planejando a sua viagem ainda Faz o seguinte, meu jovem Procura aí Que o Zé pintou aí Das ruas da sua casa Joãozinho Pedreiro Seu Sebastião Procura aprender Eu tive Deixa eu só contar um caso pra vocês Encontrei com um camarada aqui Que ele é seguidor do canal Ele tá na obra Ele decidiu trabalhar na obra Porque ele entendeu Que É o que dá dinheiro Não adianta Pode andar Onde for Se você quiser vir trabalhar Honestamente Sem ser esses negócios De pirâmide Essas paradas Essas paradas de pirâmide É dinheiro Entendeu? Só que que é um filme O negócio A hora acaba Mas se você quer Sair Quer tentar fora Olha só Você vai trabalhar em restaurante Você vai ganhar pouco Você vai trabalhar de babá Você vai ganhar pouco Você vai trabalhar Onde você for trabalhar Meu Você vai ganhar pouco Sabe onde tá o dinheiro? Nas obras É O cara Eu encontrei com um camarada na rua Ele tava bebendo e tal Aí eu passei também Um copinho de breja na mão E ele foi e falou Ó Juninho Poxa cara Que massa Eu sou seu seguidor Desde que você tava nos Estados Unidos Massa e tal Tirar uma foto Tirar uma selfie Tirar uma selfie Copinho assim ó Tiramos selfie Ele falou Juninho Poxa cara É Nunca imaginei que eu fosse te encontrar E poxa Eu sempre te critiquei Quando eu assistia seus vídeos Porque você mostrava só a área de construção Eu era administrador de empresas no Brasil Queria saber como trabalhar fora assim E tal E hoje eu entendo que os conselhos que você dava Mostrando o seu trabalho Falando de construção Disso e daquilo Era É um conselho Assim É Muito importante Muito bom pra quem pensa em sair do Brasil Porque muitos de nós não queremos aceitar Que nós não vamos exercer a nossa função fora Ou vai demorar um processo E a construção Meu É um lugar onde dá dinheiro Onde dá pra ganhar bem O trabalho é pesado Mas a gente tem uma recompensa Porque as vezes Tem muita gente que fica falando aí Eu vejo Eu fiz um vídeo uma vez falando a respeito do salário mínimo aqui Quanto que é o aluguel de uma casa E o pessoal fica Aí eu vou pra lá Vou ganhar salário mínimo de 600 Só o aluguel é 300 É porque você não sabe planejar Porque você tem vergonha de aprender um trabalho que você trabalha sujo Um trabalho que você trabalha pesado Você quer trabalhar bonitinho No Uber Não que o Uber seja um trabalho desonesto Não, é um trabalho super honesto E eu acho que trabalha muito mais do que eu O cara do Uber trabalha muito mais do que eu Porque tem que lidar com gente o tempo todo O carro dele tá pra cima e pra baixo Tem gente no Uber que trabalha tipo 13, 14 horas Eu trabalho 7, 8 horas por dia O que acontece mais é o preconceito de falar que você é pedreiro Que você trabalha na construção civil Que você é ajudante Que você é isso Então o cara falando Meu, se eu tivesse escutado o seu conselho Tratar de aprender uma profissão Pintura Porque tipo assim, meu Você vai pra fora do Brasil Você vai trabalhar num restaurante lá De garçom Massa Meu Não é profissão, velho Onde eu for Onde um pintor for Onde um eletricista for Onde um 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 Vocês estão entendendo? For Tem a profissão, velho Eu chego no lugar Falo, olha Eu sou instalador de cerâmica Você é pedreiro? Não, eu não sei fazer tudo de obra Mas eu tenho facilidade de aprender Você já tem um de chave O cara já sabe que tem uma área Que você é especialista Igual o meu patrão Ele faz comigo o seguinte Eu trabalho com ele na diária Né? Durante Nos outros trabalhos E no meu trabalho de cerâmica A gente combina empreitada Por quê? Pra mim é vantagem Pra ele é vantagem Pra mim é vantagem Trabalhar por dia Quando eu não tenho empreitada Por quê? Porque eu aprendo outras coisas Já tô aprendendo a fazer um monte de coisa Então É É É O meu conselho é Meu Abaixa a cabeça Você já tá sendo humilhado no Brasil Velho O governo já tá te humilhando Só queria te dar um toque aí Hoje é 6 de junho Só te dar um toque Que até hoje no Brasil Você trabalhou pra pagar imposto Agora que você vai começar a ganhar Entendeu? Tá entendendo? Como é que é o negócio? É Então, olha só É Chega humilde Você que já trabalha Você que já sabe Meu Eu comecei a trabalhar aqui Eu não pergunto Eu não pergunto Quando eu tô na situação Que eu tô por baixo Que eu tô começando do zero Eu não fico perguntando Ah, quanto que você paga? Quanto que Velho Não Ó, bicho Você tem trabalho? Tem O que você vai fazer? Você vai fazer isso, isso e isso Não, beleza Vamos lá Eu dou um gás Uma semana Duas semanas Trampando com o cara Aí eu vou chegar e falo Mano, tá gostando do meu trabalho? Tá Ó, bicho Quanto que você acha Que você consegue me pagar aí? Tem gente Aqui que eu já liguei Olha só Eu já liguei pra pessoa Igual meu patrão Precisou de um cara pra De um ajudante Pra ajudar a quebrar um concreto aqui e tal Um serviço de ajudante Liguei pra um cara Né Um conhecido O cara Primeira coisa que o cara falou Pô, Juninho aí Paga quanto? Falei, mano Vou fazer o seguinte Vou passar o telefone seu pro patrão Você conversa com ele Porque eu não sei quanto Não, ei Vai me dar almoço? Falei, te dá o quê? Vai te dar o quê? É, ué Quero saber se ele vai pagar o almoço Falei, não, irmão Se você trabalha numa empresa A empresa não é obrigado a te dar almoço, não Ah, não E buscar em casa? Falei, ó, velho Aqui Deixa eu só ligar pro patrão aqui e ver Meu Não é, velho Não é assim Olha só Quando você mora fora Traz dinheiro pra você comprar um carrinho Se você não tem condição de comprar um carrinho Sabe o que você faz? Faz igual eu, velho Aprende a andar de metrô Aprende a andar de comboio Se locomove Às vezes tem trabalho que é duas horas de distância Aqui, pra vir aqui Eu pego um ônibus Dois metrôs e dois comboios Não fica incomodando o patrão, não, velho Não fica incomodando ninguém Sabe o que acontece? Juntando dinheirinho Chega, compra um carrinho E assim você vai Desce desse salto Desce daí Perde a vergonha Perde tudo Isso em qualquer profissão Não é vergonha pra você que tem a sua faculdade Quer ir morar fora? Saiba que você vai ter que se humilhar Você vai ter que trabalhar de limpeza de casa Você vai ter que trabalhar de babá Vai ter que cuidar de velho Então pensa muito bem E outra coisa Tem muita gente que confunde Que confunde O trabalho que eu faço na internet de informação Com obrigação de criar a pessoa Ou com obrigação De conseguir trabalho pra ela Deixa eu só deixar uma coisa muito clara pra vocês Eu tô passando pelo processo Principalmente vocês que me acompanham De recomeço Do zero Do zero, do zero Eu sou funcionário A mesma correria que vocês estão Eu também tô Porque eu não quero voltar pro Brasil Correria com processo de imigração Agora graças a Deus O meu vício foi estendido Já né Eu não tenho a obrigação De ajudar ninguém Esse trabalho que eu faço Ele é um trabalho Comunitário Sei lá como é que fala Ou seja Eu não sou obrigado a nada De vocês E vocês não são obrigados A dar nada a mim O tempo que eu dedico Aqui igual agora Eu parei Pra fazer uma massa ali Parei pra fazer uma massa O que eu tô fazendo? Tô fazendo esse vídeo aqui Pra dar um toque pra vocês Num intervalozinho Entendeu? Eu não me dedico a isso Eu não vivo de YouTube Todo mundo sabe É... É... Tenho tratado de fazer vídeos De informações A galera não gosta de informação Conversei com a advogada Ela se dispôs do tempo dela Fazer vídeo Pra gente informar A galera não gosta Os vídeos não tão tendo Muita repercussão Os vídeos não tão Não tá tendo Uma visualização legal Então eu não vou ficar Perdendo o tempo dela Nem perdendo o meu tempo Né Eu procuro fazer parcerias Pra ajudar vocês Me beneficia? Me beneficia Por um lado Né Mas também tá beneficiando vocês Eu não busco aqui É só vender as coisas E vocês não levam benefício De nada Então Nós vamos fazer o seguinte Olha só Eu vou continuar fazendo os vídeos assim Vlogs Quando der pra gravar em trabalho Eu vou gravar em trabalho E vou E vou fazer o seguinte Né Vou deixar sempre na descrição Dos vídeos A... O contato da... Da... Da advogada Pra vocês procurarem E tudo mais E eu vou parar com os vídeos Com ela Porque ela para o tempo dela lá Eu paro o meu aqui E não tenho a repercussão Porque o povo A maioria gosta de ficar Ah me ajuda Ah faz isso pra mim Ah faz aquilo Mas eles mesmo Não querem correr atrás Então isso acaba chateando a gente Por quê? Porque a gente sabe Porque a galera fica mandando mensagem o tempo todo Ah Juninho me ajuda e tal Tem gente que manda mensagem pra minha família meu Pra minha mãe Olha Viu que você era mãe de Juninho Santos Podia pedir ele pra me adicionar no WhatsApp Não vai acontecer Entendeu? Porque a mesma correria sua E a minha aqui Entendeu? Você tá correndo pra vir pra cá Eu meti as caras Eu confio no meu taco Eu confio no meu taco Eu sei que onde eu chegar Se eu sair de Portugal E for pra Eslovênia Embora eu não fale o idioma lá Eu falo inglês Eu chego lá Eu consigo me virar pra conseguir trabalho Igual eu cheguei já com trabalho garantido Pá beleza Chegou uma hora que não teve mais trabalho lá onde eu tava O que eu fiz? Corri atrás e consegui outro trabalho Mas tem anúncios de trabalho no site OLX Se você que tá pesquisando pra você Não consegue fazer algo pra você Não espera nada dos outros que estão fora Tá? Não tô brigando nem nada Eu jurei pra mim que eu não vou me estressar mais Que esse negócio Quero poder informar Dentro do meu limite Dentro do nosso limite É claro E pra mim é sempre um prazer Quero dizer outra coisa Encontrar com a galera que me acompanha aqui em Portugal Tem muita gente que me acompanha aqui em Portugal É... É... E tem gente que manda mensagem Depois que encontra comigo Igual em alguma foto Poxa, eu te vi no lugar e tal Fiquei com vergonha Gente Eu sou igual vocês Favelado É... Gosto de bagunça Gosto de farra É um prazer poder encontrar com a galera Que me segue, né? E se você trombar com a gente na rua É aquele abraço E você Que tá com planos de vir pra Portugal Se informe Beleza? Não vai ser fácil Né? Mas também Se você não tentar Você nunca vai saber Qual que é a parada Aquele abraço Fiquem com Deus Deixa eu trabalhar ali